Uou, 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 vem, ó, batalha da arte já virou tradicional enquanto houver protagonista Não vai ter rival, ó, batalha da arte já virou tradicional enquanto houver protagonista Não vai ter rival, e vendo tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte Tudo pela arte, tudo pela arte, o que vocês querem ver Sabe o que eu faço na realidade, você igualzinho a mim, leva o VTM quatro cantos dessa cidade Eu sei o que tá fazendo, sabe aqui de coração, sabe tô desenvolvendo E a gente nessa final pra mim é satisfação, a gente teve outras finais Sabe que eu tô te matando, maior campeã feminina, espero um pouco que já já eu tô te alcançando Mas eu já vi, por isso que aqui eu persisto, tive que ganhar de todo mundo do Arena pra Arena do Flow Lembrar que eu existo, então da hora legal Sabe o que eu faço, tô desenvolvendo Agora que eu passei o carrinho, quero ver se existe que não tá me vendo E aí vai ser da hora, sabe o que eu faço e eu deixo o legado Se o que eu faço não é suficiente, você deixa que eu faço dobrado Bigodou, 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 carai Mão pra cima, porra Levanta a mão que esse bitch é monstro, vem de errada Depois da bigodada mais monstra Ai, ai, ai Mãe, ai, 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 ai Assim ó, assim ó, assim ó Rap sujizmudo, rap rap sujizmudo, pé na porta firme, maluco do mundo Rap sujizmudo, rap rap sujizmudo, pé na porta firme, maluco do mundo Bata ele, carai Bata ele, carai Bata ele, carai Arena, carai Popô Popô, rá Ei, 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 ei Hoje eu vim rimar, simplesmente pra inspirar as crianças Só que quando eu trombo o alto do parceiro, vou acabar com as esperanças Cê sabe que eu não sou atingido, você falou que nós é parecido Na minha opinião sincera, temos mais diferenças do que semelhanças Ei, só que tá suave, cada um é diferente do louco Eu tô ligado que é muito foda, você reconhece esse mundo louco Você precisou ganhar de geral pro podjo lembrar de você Eu tô ligado que isso pode acontecer A diferença é que eu causo o seu fim Tá da hora, então façamos assim Doce por cento, já faz sete anos e pá Por isso que eles lembram de mim Ei Cê tá ligado? Vou rimar no proceder Independente de vitória ou derrota Vencer é a dor melhor de você Então é isso, uma salva de palmas Ei, família, fez o primeiro round Palminhas, palminhas, palminhas O meio que começou atacando foi a João Tão Acho que ela foi superior, passou muito barulho Black Day finalizou, acho que ele foi superior, passou muito barulho João Tão levou o primeiro Marata está perdido, porque é tudo que vai Volta! Porque é tudo que vai Volta! Porque é tudo que vai Volta! Volta com as duas mãos lá pra cima, então, minha família Vem geral com mão pro alto, certo? Ei, 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 ei Vamos voltar melhor nesse segundo, família Prometo Mas aí cê tem que mandar vibe, tá ligado? É uma punch foda, manda vibe, família Se não tem vibe, não tem punch A regra é simples Vamos ver daquele jeito, então Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Oh, oh, oh Assim, ó Ah, ó Na que bolha Juliette Mata-se cara no treto Mata-se cara no... O quê? É tipo assim, vamos chegar daquele jeitão, exercendo minha função, começando a minha improvisação, sabendo todo de vacilação, eu tô ligado, eu tenho uma travada, então Eu não aguento o papo e até porque eu venço numa resposta, mas também consigo formular Ataque, tudo cê vem comigo Ei, cê tá ligado que eu mando verso inteligente, falou que eu sou o maior campeão da arte, quilômetros Na sua frente, você falou que cê pode me alcançar, cê tá ligado meu mano, que eu sou um gênio Pra você me alcançar, eu tenho que parar hoje e você rimar um milênio, tio Porque por enquanto você tá um pouquinho distante, meu verso meu mano, é tipo uma montanha de neve, vai causando avalanche Ei, cê tá ligado que mano, todo o meu perímetro nós expande, você percebeu dentro do viaduto existe uma arte muito mais grande Eu entendi o que aconteceu, a minha verdade é o clã, meu rimo um milênio, a lírica do século não é para pra um atleta do ano Isso que você não entendeu, sabe que eu faço, eu te explico a proposta, porque pra mim cê não entendeu E não passou de um MC bosta, sabe o que que já aconteceu, agora você não assunda, o que adianta cê ter uma resposta Se acha a resposta, se esquece a pergunta, o que tá adiantando, aqui já de coração, eu não sou interrogação Eu sou um planto de exclamação, porque eu tô exclamando, cê sabe que eu faço, eu tenho relevância Tô fazendo isso tudo desde a minha adolescência e infância, cê não entendeu, agora cê se fudeu, eu já vou te explicar Como funciona uma topeia, interrogação, hoje eu vou te assustar Quem que é terceiro hoje? Vai vir no sangue Ai a plateia pediu terceiro Ô mãe, quem começou a atacar não foi a Joaltão, acho que ela foi esperando passar muito barulho Rebobina, repete, quem começou foi o Black Jack, acho que ela foi esperando passar muito barulho Uol! A Walton finalizou, acho que ela foi esperando passar muito barulho Terceiro, mano, terceiro! 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 Vamos lá né, foi dada a oportunidade, não vamos desperdiçar, o ultimo round da noite família, o ultimo da noite, vamos vir com a mãozinha, pelo menos a mãozinha, demorou Demorou? Estamos de amor, em geral A hora, é isso mesmo Ae! Ai! Ai! Vem! 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 Isso é duelo de MC no BD, meu combate, tudo pela arte! Tudo pela arte! Não entendi esse grito, mas tá ligado pra esparte, tudo pela arte! Vem! Vem! Ah! Ah! Não brinque! Ah! E o que eu faço e eu não me limito, eu não sabia se tava rimando ou tava puxando grito Olha aqui, toma um pau, eu ia fazer um ataque foda até motivacional Até motivacional, tá ligado, tá escasso, você quer falar que o meu erro justifica seu fracasso? Aê, tá ligado, essa é a parada, você tava rimando ou puxando grito, tava fazendo a mesma coisa que você faz Sabe que eu sou verdadeiro, eu faço nada, e pra mim eu tenho todo o mar inteiro Você não entendeu? Essa que é a parada, eu nado pra onde eu quero, você fala nada com nada Pode ir pai, então assemelhe, você tem todo o mar, resolução água, eu tenho tesouro que tem nele Aê, sabe que eu sou insano, tamanho do barco não é mais importante que o movimento do oceano Não é mais importante, você sabe que eu mando bem, só que eu garanto ele nervoso derrubar também Sabe que eu vou além, eu rimo sem fechame, porque eu derrubo tudo, Jualtão é um tsunami Você é um tsunami, mas tá no meio do mar, toma cuidado que o Black J pode te afundar Meu mano, esse é o clique, queria achar o tesouro, ela chegou aqui o One Piece, mas vai embora Titornick Eu entendi, cê sabe eu vou explicar, só quando eu tava me afogando, lembrei que sabia nadar Então cê entendeu? Essa que é a minha proposta, como você usa remo nadando no mar de bosta Então é isso, fechou, fechou, fechou É isso Jualtão é a grande Aê, cara! Foi muito barulho para o Black J!